Olá, estudantes de Direito do canal Direito Total. Eu sou a Gabriela Oliveira e antes de começar a falar sobre o tema deste vídeo, que é a evicção, eu gostaria de dizer a você, estudante de Direito, concurseiro, você que caiu aqui de ganso, não sabe nem o que está fazendo aqui, que seja muitíssimo bem-vindo ao canal que mais ajuda de forma simples, clara e objetiva a você a tirar todas as suas dúvidas. Bem, agora chega de enrolação, vamos ao que nos interessa, ao tema do nosso vídeo, Evicção. Vamos lá? Bem, antes de mais nada, nós precisamos saber qual é o conceito da palavra evicção. E a evicção nada mais é do que uma consequência. E essa consequência, ela ocorre em virtude de um fato. E neste caso, qual é o nosso fato? É a perda de um bem através de uma sentença transitada em julgado. Entenderam até aqui, mais ou menos? Vamos lá. A evicção, ela ocorre quando a perda de um bem pelo adquirente é em favor de terceiro, que neste caso foi comprovado como o verdadeiro proprietário. Em síntese, mais ou menos, é isso. Um exemplo clássico que eu posso ilustrar aqui pra vocês é o seguinte. Eu comprei um carro, comprei um carro do perigo, quem assistiu, todo mundo odeia o Cris aí sabe. Velhos tempos que eu era criança e assistia. Enfim, comprei um carro do perigo. E esse carro, eu não sabia, mas ele era objeto de furto e pertencia à Maria. Então a Maria, ela vai entrar com uma ação, evicção, pra tomar o carro que eu adquiri, eu não sabia que era furtado. Então ela vai e pega o meu carro. E pega o meu carro. Está com dúvidas nisso ainda? Calma, que eu vou te ajudar de outra maneira. Aqui na descrição deste vídeo tem um link para o site do Ebrad, que é a maior escola de direito do Brasil em plataforma digital. E lá tem o cursinho preparatório pra OAB. Porque esse conteúdo evicção, ele não cai no exame da ordem. Ele despenca e você quer estar preparado pra poder passar de primeira no exame mais concorrido do país. E aqui no canal Direito Total, pra você que é inscrito, acesse o link e faça sua inscrição já. Por quê? Por tempo limitado, o canal Direito Total vai dar pra você 15% de desconto. Então aproveite esta oportunidade e passe de primeira no exame da ordem com o Ebrad. Bem, agora vamos às nomenclaturas das pessoas envolvidas na evicção. Que é o alienante, o evicto e o evictor. A partir de agora vocês possuem a missão de decorar essas três pessoas, porque eu não vou repetir mais quem são nos próximos vídeos desta playlist. Então decorem, ok? Bem, o alienante. Bem, vamos pensar naquele exemplo que eu acabei de falar pra vocês. Neste caso, quem é o alienante? Pensou? Quem é? É o perigo, sou eu ou a Maria? Exatamente, é o perigo. Porque o perigo ali ele fez a venda. O evicto. O evicto neste caso sou eu, Gabriela, que comprei o bem. Neste caso eu também sou chamada em alguns casos de adquirente. E o evictor é a Maria, a proprietária aí do bem, que ingressou com a ação aí de evicção e recebeu o bem aí de uma decisão judicial transitada em julgado, perdi meu carro, enfim. Você lembra do exemplo. Então a gente tem o adquirente, eu, que também sou chamada de evicta. O evictor, Maria. E a gente tem o perigo, que é o alienante. Agora, você gostou deste vídeo? Assista ao próximo porque tem mais. Mais o que, meu filho? Mais conteúdo, mais coisas pra você saber. E o próximo tema será os três requisitos da evicção. E pra você não perder, se inscreva aqui no canal, assine o sininho de notificações pra poder receber em primeira mão. E também, siga lá o Direito Total no Instagram pra poder receber dicas todos os dias, stories, pra você estar sempre muito bem informado. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau.